É Brasil, natureza e sarcasmo, certo? Então, eu não saltei aqui em Morro, fui ali pegar um 88, também depois desse motor eu fiquei meio louco, até porque eu represento o bode da Cachaça Cruz, só sendo autônomo pra poder viver no Brasil, certo? Hoje aqui nada é certo, tá tudo errado, e lá no Morro tá tudo espuracado, o galão tá correndo, deixando tudo erudido, mas é na Zona Norte, se fosse no Sul tava corrigido e pegando pra cá, entendeu? A visão é uma só, se é a natureza, eu vou me fazer melhor, sabe que tem natureza, leve um quilo de alimento e depois deve ser o lixo, para um certo recipiente de estabelecimento, tá ligado? Eu me enrolei mais um modo, pra mim não tem problema, sarcasmo, eu posso usar, mas não é bem o meu esquema, até porque o seu lixo é nosso verdadeiro, e se eu tiver que falar, eu falo só que não tá aqui, entendeu? Essa é a justiculação, o que me deixa sempre é propício pra fazer improvisação, eu me situar com vontade em qualquer situação, de lugar, eu vi porque eu tenho a arte de improvisar. Brasil, natureza e sarcasmo, sarcasmo a gente vê que a floresta sendo destruída de palmo em palmo, vendida pro gringo, nossa eles tão rindo, enquanto a gente fica aqui pagoando e falta de informação, não vou falar. Brasil, a natureza, a pátria amada, nós temos que reclamar, porque de tanto em quanto em quanto sobre nós, cadê a população na rua, soltando o avóis? E só aí na natureza, que beleza, somos todos filhos disso, mas não somos juntos, mas que tristeza, temos que pagar pela nossa liberdade, quem que é livre de verdade, me fala aí, sem vaidade, vou chegando nesse fim, a satisfação está aqui, vou falar sobre MCI, graças a Deus eu nasci no Brasil, amo minha natureza, pena que o que prevalece é a pobreza. E aí, no segundo round, quero mais três temas, vai ficar maneiro, vai, vem. Dinheiro por... Dinheiro por... Dinheiro por... Dinheiro por... Dinheiro por...